Olá rapaziada, a Bebe aqui, trazendo vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação barra análise de uma batalha muito brava, uma batalha que é referência pra muita gente, vocês pediram muito, essas vocês pediram muito, como pediram, mas antes de eu começar essa reação barra análise, gostaria de pedir o seu like nesse vídeo e a sua inscrição no meu canal, porque todos os dias eu posto pelo menos 3 vídeos, gente, Rap Geek, Batalha, Compilation, então acho que merece o seu like e peço novamente com muita convicção a sua inscrição, porque assim, cara, metade das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos, até agora eu tô espantado com isso, como assim você não é inscrito, cara? Se inscreve, pai, ajuda, ajuda, pai, ajuda porque como? Se vocês se inscreverem, o YouTube entende que muitas pessoas gostam do meu conteúdo e começam a recomendar os meus vídeos em mais aparições, vai aparecer mais, o algoritmo vai ficar mais favorável pra mim, consequentemente os meus vídeos vão pegar mais view, vai melhorar a qualidade do canal, Então, gente, ajuda, é só se inscrever, ah, mas eu vejo de vez em quando, se inscreve, se inscreve, pensa que se inscrever é o mesmo que investir em você mesmo, investir no seu entretenimento, então se inscreve, deixe seu like e se quiser ajudar mais ainda, também se torna membro oficial, tá ali embaixo, eu brinco, eu sou, mas falando sério mesmo, se puder se inscreve pra ajudar muito, vamos pro vídeo então, Thiago, Leozinho e Cris vs. Coel, Kaoi e Vinicin, Batalha de Trio, óbvio que eu conheço essa batalha, Mas eu me lembro de 10% dela, eu lembro de uma rima ou outra do Coel, então, vamos ver de novo, porque eu realmente não lembro de quase nada, vocês pediram muito, então, sem mais, the longest, 3, 2, 1... E aí, você é tipo intrusão, tá vendo, ó, valoriza a plateia, irmão, hoje cê vai derramar feiura na ideia, E o moleque faz, moleque diferente, é novinho, mas hoje me peço que te aposente! Tá bonito, tio, chega e não contesta, tá muito bonito, só sua cara feia se estragar a festa, Tá ligado? Assim que eu falo, eu tô indo empolgando e soltando pra ir em São Paulo! Mas que eu saiba, o Kaoi que é o meu fã, mas entro na roda de MC, moto, Kaoi, vim sim o Kaoi, Mas calma aí, o vídeo é do Racionais, não é chegado, o tapão é redondo, mas seu fã é padrado! Aê, o Kaoi que analisa a estética e saca, que é por rio lá não, por forma geométrica de um fã, E aí, cala sua boca, eu vi Jesus de calça sul e o diabo marcando toca! É, o diabo marcando toca em sua casa gai, porque o inferno hoje é o lugar mais perto que você vai! Vai pro mundo, e hoje você tá fudido, o exame da sua vida vai ser batalhar comigo! Cê é feio pra caralho, calma aí, esse é o clima, o que importa não é minha cara aqui, é minhas rimas! Aqui é muita treta, ele vai pro inferno e tu parece com o cabeta! Ele só não se lembra da balada, tudo bem, até porque se eu entrar, parça, cê não pega ninguém! Quem pega mais mim, é engraçado, eu não pego ninguém, eu não minha mira, sou casado, guardando, assim que eu vou na cira, A competição é pra quem manda mais rima, não quem pega mais mina! Quem pega mais linda vai se fuder, essa que é a pegada O caô que começou falando de balada Se é capeta agora você não compete Você para de fazer com doce, então vira o diabete Vira o diabete, eu já acabo É só se você virar a dançarina do diabo Para que pegue a menina, cabada pegue o cabelo do Nilo Mais perto que chegue é da celeste Já teve opinião Melzinho está bem nervoso Melzinho tem muito vocabulário Melzinho meu mano, se mato vai falar Vou pesadelo no começo, eu tô acordado e ele acata Vai cantando, vai cantando, vai cantando, vai cantando Ah, acho que você tá falhando na improvisação Ainda bem, irmão P.O., eles vão morrer hoje Enterra esses três juntos no caixão só Entende? Como eles são zoados P.T. não respondendo e conosco mais que zoado Ele não entendeu, ele não mede A gente é de culto, mas a gente põe Igual Zumbido ou King Dead Cê tá me acostado, não tá improvisado Só que é de rap que eu tô infectado O Zerx é geométrico e bota a competência Porque eu vivo igual você, mas a vigésima potenga Olha, só pra ti não pareço sem pena Mas o que você sempre manda é menos de um ver a externa Ei, 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 ei Ué, muito bem Eu já tinha falado de pesadelos E quando agora eu não falo O Minizinho virou um papagaio Pra copiar o que eu falo Enquanto você é modesto Volta a banalha e apaga Então alguém falou errado, né? E chamem de Ronaldinho, vou dar um drible Irmão, eu não sou papagaio Sou chefe dos piratas do Caribe Não tem receio Primeiro zumbi que eu vejo que deu metro e meio Ei Escaravulava a altura do Thiago Não, não, não Falou de zumbi de um metro e meio A rima é franca Seu primeiro Papai Noel que eu vi que não tem barba brunca Ei O que é que eu pensei com isso tudo? O que é que eu pensei com isso? 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 O que eu pensei com isso? O que é 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 que eu pensei com isso? Então a última das quatro voltas eu tiro Vamos analisar as três E por que que eu tiro? Porque é mais fácil você cancelar Tipo você cortar as notas que são iguais E avaliar o resto Inclusive aqui pra vocês quando avalio por nota Eu ponho a nota Mas quando eu tô analisando numa batalha Não dá tempo de se somar as vezes Então por exemplo O cara tá com 0,5 em um lado 0,5 no outro Eu só corto Tipo cortei e cortei Os dois estão com 0 Eu vou cortando e o que sobrar É o que ganhou Então na verdade eu avalio desse jeito Pra vocês eu me adapto E coloco as notas aqui geralmente Esse eu não fiz por nota Então eu tô apontando aqui Mas nem tem nota nenhuma Mas só pra vocês entenderem mais ou menos também isso Então a última rima dos dois é o anulo Porque elas foram muito equiparadas Aí a gente vê as primeiras rimas O Cris ele mandou uma rima boa Um ataque ali por Dos dois de pé no peito O Coel respondeu muito bem E ainda falou do moinho de vento Então se equiparou E mandou um negocinho a mais Bem pouquinho Porque a do moinho de vento não foi tão bem construída Mas ainda assim foram duas rimas Então a dos dois pés do Cris Com a dos dois pés do Coel Se anulam Sopra um pouquinho ainda Do Coel do moinho de vento Aí o Cris fala Aquela lá dos dois peitos Quebrando a trilha Não tem como você Quebrar uma coisa Que já se tornou realidade Ali ele Tomou uma proporção muito grande Porque O ataque do Cris foi bom Mas a resposta foi muito melhor Foi uma resposta muito boa Muito boa mesmo E a terceira Do meu ponto de vista Também se equiparou Então pra mim Pode ser que eu tenha trocado Alguma ordem aí Mas em número de quantidade De rimas Tá bem formulado Na minha cabeça Pra mim o Coel Realmente tem uma vantagem Em cima do Cris Saca? Tipo assim Foi uma coisa muito equiparada Aqui, aqui, aqui Mas o Coel sempre se mantém Um pouquinho acima Mas foi muito equilibrado Eu entendo que quem passou Foi o trio do Cris Não vejo também tanto problema Porque foi realmente equilibrado Esse terceiro Mas pra mim o Coel Também ganhou o terceiro Então pra mim O trio do Coel Caoa e Vinicinho Ganhou de 3 a 0 Pra mim Mas Eu entendo que No terceiro em específico Foi equilibrado Porque a rima de finalização De ambos foi ruim Mas quem finalizou o round Foi o Coel Então isso pesou muito Talvez no julgamento Da plateia Porque a plateia Tem memória curta, né? Por isso que é importante Jurado A plateia Ela esquece O que você mandou No começo do round E analisa o final Então Isso que é cagada Por isso que Em eventos grandes Eu acho que tem que ter jurado Mas você fala Pô, mas na edição De trio da aldeia Precisa? Tudo bem Eu sei que já é tradição Não ter jurado Então eu até entendo Mas por exemplo No interestadual Numa edição valendo 10 mil Uma edição seletiva Aí eu acho que tem que ter Porque já é um peso maior Aqui como é um evento anual Que parece mais um evento mesmo E não uma batalha Os caras fazem no octógono Que não sei o que Aí eu até entendo Não ter jurado Porque eles querem fazer Uma coisa mais comercial mesmo Mas em eventos Que tem uma importância Muito relevante Como o interestadual Por exemplo Como uma seletiva Uma premiação alta Precisa ter jurado Ah, mas uma edição de trio Não é importante? É importante Mas eu já te expliquei Que é uma coisa mais comercial Então pra mim Coel ganhou de 3 a 0 O trio do Coel no caso Esse terceiro round Muito acirrado Outro trio mandou muito bem também Tiago, Leozinho e Cris Foram muito bem E é isso gente Tem muito mais pra prolongar não Essa é a minha opinião Pra mim foi 3 a 0 Pro trio do Coel Peter Park na Mobi Left Também acha que foi 3 a 0 Quer ver? Se você acha a buzina Percebe? Ele buzinou Então ele também acha Enfim Tem muito mais pra falar não O vídeo já tá longo Já passou de 21 minutos Mas porque tem muita coisa pra falar né É isso Espero que vocês tenham gostado Da reação barra análise Comenta aí Quem você acha que você ganhou Quem você acha que ganhou no caso Deixa a sua opinião Enfim Não tem muito mais pra falar não gente Espero que vocês tenham gostado Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se torna um membro oficial E me segue no Instagram Bruno Banweb Tamo junto Satisfação E é nóis E é nóis E é nóis Se inscreve no canal E é nóis E é nóis Se inscreve no canal